Meu nome é Rodrigo Tosso Tapinho, sou da PQ Investimentos. A primeira conta que eu abri na XP foi de um cliente, membro da segunda geração de uma família de empresários super importante na região. Queríamos justamente ganhar a confiança do cliente, encantar o cliente. Ao conhecer o patriarca da família, de cara, já me informou que não teria intenção de abrir essa conta, não teria interesse. Já estava acostumado há anos a trabalhar com os chamados bancões. Passaram-se alguns anos até o dia em que nos convidamos para participar do Miami Open. E naquele evento, onde a gente não estava falando de negócio, ele pôde ter uma ideia inicial do potencial da XP. Que aí o cliente resolveu, depois de três anos, nos dar uma oportunidade. E hoje atendemos toda a família, tanto da primeira geração, segunda geração, e agora acabamos de abrir a conta da terceira geração. E uma coisa que inicialmente parecia impossível, nós conseguimos executar com excelência.